Atinge quase 30% dos brasileiros, além disso, 23% dos brasileiros, nunca foram a um especialista em cardiologia, que é um médico cardiologista. Sobre esse assunto eu converso agora, além de outros temas, com o médico cardiologista, doutor Luiz Prota. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia a você, bom dia aos telespectadores em casa. O nome hipertensão, todo mundo já ouviu falar, hipertensão para lá, hipertensão para cá, mas quando você vai ver o que é um hipertensão, somente um profissional da área para falar. Começa explicando a quem está em casa, o que é a hipertensão que atinge 3 a cada 10 brasileiros. Sim, hipertensão é quando os níveis tensionais, a pressão do indivíduo, ela se eleva acima do normal. Isso pode trazer uma série de riscos para as pessoas quando não diagnosticado e não tratado. Então as pessoas devem medir a pressão frequentemente e acima de 14 por 9 de forma geral, como a gente fala, já talvez faça aí o diagnóstico de pressão alta. O mais comum e mais fácil do cidadão que está em casa agora ter ali um sinal é verificar a pressão, verificar aquela pressão que tem gente que faz todos os dias. Qual o ideal? Depende da faixa etária, tem uma medida ideal? Sim, vamos lá. Para fazer essa medida da pressão, a gente recomenda sempre que as pessoas utilizem um aparelho de pressão, em geral de braço. O de punho pode ser utilizado, mas ele apresenta muita variação na pressão, então pode até confundir a pessoa, dependendo da técnica, como seja a medida. Então o ideal é que seja de braço, geralmente um aparelho digital, automático, em que a pessoa apete um botãozinho ali e já começa a medir a pressão, é o ideal. Sempre a pessoa, quando for medir a pressão, ela tem que estar tranquila, sentada, com os pés descruzados e apoiados e com o braço ao nível do coração. Isso também é importante para não dar uma medida errônea. É importante que a pessoa não esteja com a bexiga, com vontade de urinar, com a bexiga cheia, para que também a medida seja fidedigna. E também que ela não tenha fumado recentemente, porque o tabagismo, Bruno, também pode aumentar a pressão. Então tem que ter... E fatores alimentares, doutor, também? Sim, os fatores alimentares influem na questão da pressão alta. Então é uma dieta rica em sódio, em sal, presente nos alimentos ultraprocessados, mesmo o sal adicionado no alimento, tudo isso faz com que a pressão também possa aumentar, né? Então, a questão da alimentação é importante para não desenvolver pressão alta ou aquelas pessoas que têm pressão alta para manter o controle, né? Nós começamos falando de hipertensão, estamos falando da verificação de pressão. E aí eu pergunto, fora esse sinal da verificação de pressão, quais os sinais que o corpo emite de forma natural? Para que alguém que está em casa agora já fique atento para esse sinal. Bruno, excelente pergunta, porque é muito frequente no consultório as pessoas associarem a pressão alta a sintomas. E na maioria das vezes, a pressão alta não dá sintoma nenhum. Então, o que a gente médico orienta é que as pessoas não esperem sentir uma dor de cabeça, uma dor na nuca, para entender que está com pressão alta. Então, a pressão alta deve ser buscada ativamente, através da medição. É a minoria das pessoas que apresenta pressão alta com dor na nuca, dor de cabeça, sinais de tontura. É a minoria das pessoas. A maioria não vai sentir nada. Então, por isso que ela é tão subdiagnosticada, ou seja, as pessoas têm pressão alta e não fazem diagnóstico. E com isso, a gente também não consegue tratar. Ô, doutor, fala nessa questão de pressão alta. É muito comum quando quem tem algum tipo de problema cardíaco, tem alguma emoção, tem alguma raiva, que tem algum estresse. Você percebe ali, irritamente, pelo semblante, aí começa logo, a pressão sobe. E o coração, você percebe até faltando sair dada. Como diz lá no interior da parede, faltando sair da caixa do peito, o coração. Vem a hora, saiu. O que é que o fenômeno é esse, hein, doutor? É, sim. Quando a pessoa sofre uma emoção, um estresse, né, que a gente fala, pode ser um estresse físico, ou então um estresse emocional, né, é normal essa reação do organismo, né, em que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, no sentido de preservar a vida até, né, porque antigamente, né, nos nossos ancestrais, no reino animal, é assim que funciona, né, quando a pessoa, quando o animal fica estressado, o organismo gera uma reação ali para que essa pessoa, o animal, consiga se preservar, correndo, né, fugindo, enfim, isso no ser humano também tem essa reação com elevação da frequência cardíaca, né, da sensação, muitas vezes, de palpitação e também da pressão arterial. O que é que a gente pode fazer para colaborar com o nosso coração, para que ele possa aí ficar funcionando de forma normal o máximo de tempo possível? Quais são as práticas diárias, os hábitos que nós temos que tomar de iniciativa em defesa da nossa saúde? Excelente, então vamos lá. Basicamente é ter hábitos de vida saudáveis, né, então as pessoas devem procurar, em primeiro lugar, dormir bem, né, ter uma boa noite de sono, um sono regular, adequado, também cuidado da alimentação, né, uma alimentação natural, uma alimentação com menos comida processada, ultra-processada, rica em sódio, sal, é, rica em verduras, legumes, é importante, também procurar não fumar, né, usar o álcool com muita moderação, também é importante, e também visitar, né, passar em consulta médica, fazer a sua avaliação, o seu check-up, para ver se está tudo certo, né, procurar medir a pressão arterial, controlar o peso, todas essas são medidas que é importante aí para a pessoa viver com qualidade. É verdade que existem alguns alimentos que são ricos e que podem ajudar ali na questão da parte cardíaca, é verdade que tem, por exemplo, não sei se é verdade ou não, o vinho tomado moderadamente, ele pode ajudar também, como é que é isso? É isso, é, tradicionalmente sempre se considerou o vinho como uma, na verdade, são substâncias presentes na uva, né, que fazem bem para o coração, né, e não só o vinho, mas também o suco de uva, né, ele também apresenta essas substâncias que são benéficas, né, o problema do vinho é que ele tem o álcool, e ultimamente pesquisas mais recentes têm questionado até pequenas quantidades de álcool como benéfico, então, é, fica um alerta aqui que é preferível até nessa questão do benefício da uva, consumir o vinho, ó, consumir o suco de uva, exato, do que o vinho. É, outra questão também que eu queria que o senhor falasse aqui, é a questão da prática de atividade física, é, para quem tem um, não tem um hábito aí que é sedentário, nós falamos quase que diariamente como forma de incentivo para as pessoas que estão em casa, para quem acha que isso é bobagem, essa coisa do senso comum, o que é que o senhor tem, cientificamente falando, qual é a importância da atividade física para o funcionamento do nosso coração? Exato, olha, quem se exercita mais, vive mais, e morre menos, isso é importante ser dito. Então, é, o nosso corpo foi feito por movimento, né, então a gente deve aí buscar sempre estar ativo fisicamente, praticar uma atividade física, seja ela individual, uma atividade física coletiva, né, importante, e sempre procurar uma avaliação médica antes da prática de exercício, né, isso também é importante, para saber como é que está o coração, como é que está a saúde, né, para tentar diagnosticar muitas vezes uma pressão alta, descontrolada, isso também é importante, e de forma geral, a gente recomenda aí, por semana, uma carga de 150 minutos de atividade física. Doutor, queria finalizar contigo, já que agradecendo pela atenção conosco, em estar aqui conosco no consultório e no Tribunal Livre, e o que o senhor falasse também da importância do buscar o funcionamento, a gente sabe da dificuldade que tem hoje na rede de atenção de saúde, de serviço público, de ter um cardiologista aliás em posição, mas é preciso fazer um esforço para estar presente em uma consulta. De quanto tempo, Alvo, o ideal é que você faça uma visita, que você faça um check-up com um profissional da sua área? Isso, exatamente. Olha, a partir dos 35, 40 anos, já é indicado uma avaliação do cardiologista para a busca ativa dessas doenças e principalmente para a prevenção cardiovascular. Então, a partir dos 35 a 40 anos, de forma, em geral, a gente recomenda de forma anual, mas pode ser que seja menos ou seja mais, aí a gente precisa individualizar para cada pessoa. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente, um grande abraço. Eu que agradeço a atenção, um abraço a você. Obrigado. São 7 horas e 38 minutos.